Trapa do Fluminense Se prepara, Flusão vai pegar Se prepara, Flusão vai pegar No grupo da Liberta, tome primeiro lugar Quem desacredita hoje começa a acreditar Se prepara, Flus venceu Mais uma batalha, o sonho não morreu Como torcedor eu vou fazer o meu Me associei, olha como valeu Flusão vai pegar Flusão vai pegar